Eu praticamente sou candidato a uma coisa, a fazer melhores produções pra você, melhor vídeo, melhor imagem, né? Mas tudo isso eu preciso de quê? Um apoio seu. Só pra você se inscrever no canal Afrânio Silva de Sol. Porque o meu trabalho é levar a você a nossa história, a história da nossa comunidade. E é importante que você me ajude. Só inscrever no meu canal, não tô pedindo muito. E a sua inscrição no meu canal vai ajudar muito manter o acervo da nossa história, a história da nossa comunidade. E se você acessar o meu canal do YouTube Afrânio Silva de Sol, você vai encontrar lá encontros de bandas em Mariana, você vai encontrar cavalgadas, você vai encontrar algumas celebrações no bairro Cabana, quando foi inaugurada a igreja de Nossa Senhora Aparecida no bairro Cabana, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Você vai ter um grande acervo da nossa paróquia, grandes histórias da nossa paróquia. Lá tem tudo isso pra você. Porque eu não trabalho sozinho, eu trabalho com você. E pra que eu possa continuar fazendo esse trabalho, preservando a nossa história, guardando a nossa história, fazendo um acervo, um arquivo, pra que as pessoas possam ver mais tarde o trabalho que nós estamos fazendo. Porque tudo isso se torna passado. E o passado só vai ser contado se você fizer uma história. E nós temos que fazer a nossa história. Esses vídeos que eu faço, já é a história que eu estou deixando pra você mais tarde poder assistir. Porque não somos eternos. Eternos são as nossas histórias. São as nossas gravações. São os nossos vídeos. Inscreva-se no meu canal. Mantenham essa cultura de manter o acervo e a história da nossa região e da nossa comunidade. Então aguardo você. Inscreva-se no canal Afrânio Silva Ginsol. E ao mesmo tempo você vai estar se inscrevendo no canal da Ginsol. E também participando da Rádio Primeira Capital. Rádio 87.9 FM. A qual também faço parte. Então inscreva-se no meu canal. Você não está contribuindo só comigo. Está contribuindo com a sua comunidade. Com a nossa comunidade. Isso é muito importante. Te aguardo. Inscreva-se. Afrânio Silva Ginsol. Estamos aí. Estou aguardando, hein? Vamos ter muito mais vídeos ainda para fazer. Se ele assim nos permitir. Aguardo sua inscrição. Meu amigo. Falta pouco para me alcançar. Não o meu objetivo. Os nossos objetivos. De melhor qualidade de imagem para você. Som. Melhor atrações no meu canal. Muito obrigado. Aguardo por você na sua inscrição, hein? Tchau. 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 Tchau.